Será se o Jardim foi de base nesse capítulo ou alguma outra coisa aconteceu? Eu imagino que todo mundo pensa na possibilidade dele ter se metido na frente e levado o golpe pela Isolde, né? Mas mesmo assim, tá um pouco esquisito isso aí. Porque a gente viu que ela tava do lado direito do quadrinho e o Macduff do lado esquerdo. Só que o golpe veio do lado direito, o lado onde tava a Isolde. Eu não tô dizendo que foi ela que desferiu o golpe, né? Definitivamente essa aí é a mão do Macduff. Mas tá um pouco estranho. Ok, na mesma página, quando ela imaginou o Trista, né? As poções já tinham se invertido, ela tava do lado esquerdo. Mas mesmo assim, isso ainda deixaria a continuidade bem cagada. Como é que ela mudou de posição assim do nada, né? Acho que deve ser só coisa da cabeça dela, né? Ela ainda tá na mesma posição. A única coisa que explicaria esse golpe invertido é o Macduff golpear a si mesmo. Só que aí não, né? Achei meio confuso, mas pelo menos acho que a gente pode confiar na teoria de que o Jardim foi perfurado aí. Agora, ele vai morrer? Eu espero muito que não. O personagem acabou de começar a ser desenvolvido e se ele morrer agora vai ser muito broxante. Porque vai parecer que o Nakaba começou a desenvolver eles só pra matar o coitado. E isso tornaria todo o desenvolvimento dele completamente feito às pressas, sabe? Ele foi introduzido, passou muitos capítulos sem quase nenhum destaque. E aí quando começa a ter esse destaque, morre logo depois? Pois é, então. Se for pra matar o Jardim, que seja um pouco mais pra frente. Acho que ele vai permanecer vivo. E esse amor dele pela Isolde vai ser ainda um pouco mais desenvolvido. Até ele finalmente poder ser morto, né? Se for pra matar ele, que seja depois. E talvez depois de passar por essa experiência de quase morte, ele perca totalmente o medo e dizer o que sente, né? Ele já ia dizer naquela hora, mas se ele sobreviver, então é que ele vai dizer mesmo. E também aproveitando que a Isolde teve destaque nesse capítulo, tem uma curiosidade que eu queria mandar sobre ela. Mas vou deixar pro final do vídeo, porque acho que pode não interessar todo mundo. Então quem quiser saber, é só assistir esse vídeo aqui até o final. E também aproveita logo e deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Esse capítulo foi meio pequenininho, só teve 14 páginas. Mas além da parte do Jardim da Isolde, teve a parte da Ioladio e do Tristan. Deu muito a entender que o Reino dos Demônios foi atacado. Agora a pergunta é qual foi o tamanho do estrago que o Arthur fez lá, né? Ele só fez raptar alguns demônios mesmo, ou ele chegou até mesmo a raptar os Zeldos, ou até derrotar os Zeldos? Eu acho que se a situação fosse tão desesperadora por lá, alguém já teria ido pedir ajuda ao Meliodas. E se isso não aconteceu, é porque o Zeldos, orgulhoso do jeito que é, acha que não precisa de ajuda e pode lidar com aquela situação sozinho, né? Então a situação ainda deve estar relativamente sob controle do Reino dos Demônios. Agora eu quero falar de uma cena que me deixou com sentimentos bem ambivalentes. Eu sei que a intenção foi boa, mas não precisa ser médico, gente, pra saber que não se chupa o veneno de uma picada de cobre, pelo amor de Deus. Principalmente se você considerar que ela foi picada já há alguns minutos. Ele pensa que o veneno tá onde? Que ficou parado na perna dela, esperando ser chupado? Não, porra, circulou pelo corpo. Tá na corrente sanguínea dela, ele não fez nada aí, ele não fez nada. Ele teria que chupar o sangue da menina todinho. Sinceramente, essa cena me fez ir. Eu acho que o Nakaba Suzuki não sabe muita coisa sobre primeiros socorros. Olha, gente, se vocês passarem por uma situação dessas, não façam essa burrice. Só levem a pessoa picada o mais rápido possível pra um serviço de saúde e se puderem deixá-la o mais imóvel possível pro veneno não circular. E tentar ficar calmo também ajuda, já que ficar nervoso faz o sangue circular mais rápido e consequentemente o veneno também, né? Aí também, saber a espécie da cobra que te mordeu também ajuda pra eles te darem o antídoto certo. Tô dando essa informação aqui pra vocês de graça, tá? Então, de nada. E minha nota pra esse capítulo é 9,1. O nome do próximo é As Palavras que eu não pude dizer. Deve rolar aí um draminha do Jade, achar que vai morrer e tudo mais, mas alguma coisa deve aparecer pra salvar ele. Sinceramente, gente, se ele morrer, eu vou achar uma merda. O Nakaba vai ter reduzido toda a participação dele a uma apaixonante dele pela Exalt, que durou o quê? Uns 4 ou 5 capítulos desde que a gente descobriu? Então seria uma morte com pouco peso pra gente que tá lendo e acho que ele consegue fazer melhor do que isso, né? E mudando um pouco de assunto, eu recentemente lancei uma enquete aqui no canal sobre o que os fãs achavam dos 4 Cavaleiros do Apocalipse comparado com os 7 Pecados Capitais. E pra minha surpresa, mais da metade marcou que acha que os 4 Cavaleiros é melhor que os 7 Pecados. Me surpreendeu porque eu mesmo marquei a opção de tão bom quanto. Mas ok, né? Eu fico feliz que as pessoas estejam gostando tanto. Significa que valeu a pena o Nakaba ter feito essa continuação, né? E agora aquela curiosidade sobre a Exalt que eu prometi, eu acho que eu descobri o motivo de o Nakaba ter feito ela uma cavalona aqui no mangá, sendo que em qualquer outra versão, Exalt é uma princesinha delicada. Primeiro de tudo, eu tô lendo aqui o livro Tristão e Exalt, que é a história deles mais original, digamos assim, diante deles serem absorvidos pelo ciclo arturiano. Então, aqui o Tristan não é um cavaleiro da távola redonda e entre alguma semelhança também tem muitas outras diferenças com a versão deles de A Morte de Arthur, que é aquele outro livro ali que eu li. Enfim, aqui nesse livro, o tio da Isolda, o Morholt, ele é descrito como um gigante. Claro que não no sentido literal, ele é só um homem muito grande mesmo. Mas talvez o Nakaba tenha usado isso para fazer com que a Isolda dele venha de uma família de pessoas enormes, ou possivelmente ela até seja descendente de gigantes aqui, né? Em A Morte de Arthur, o Morholt também aparece, mas ele se chama Mahouse e é cavaleiro da távola redonda. Eu acho que no mangá o Mahouse também pode aparecer, acho que ele pode ter sido aquele que inspirou a Isolda a virar uma cavaleira e possivelmente aquele que ensinou ela a lutar. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima. E tchau, um beijo, até a próxima.